Música Nós hoje concluímos com a leitura do relatório final da CPI de se impendia e investigar irregularidades da administração da nossa municipal, um trabalho de curto prazo. Nós tínhamos 60 dias para concluir os trabalhos, concluímos o trabalho. Uma eficiência muito importante, assim, o empenho dos vereadores gestantes, um pouquinho nesse processo, esse fazer registro, para que a CPI cumprisse o seu papel. Eu disse na época que nós instalamos a CI, que nós estávamos ajudando o prefeito e a fundação. E se nós fizéssemos, nós poderíamos ter esperado a configuração do crime, que visivelmente estava em andamento, e há mais sequência concluída, os pagamentos serem feitos, nós aí sim entraríamos na CPI para simplesmente fazer isso. Mas quando a arrogância, ela é maior do que se espera sempre, num depoimento do diretor da empresa de Pato Branco, quando ele esteve na CPI aqui, ele disse assim na CPI, nós não vamos assumir o serviço do hospital, do laboratório municipal, enquanto a CPI estiver sendo realizada. Disse isso gravado em ato. No outro dia, eles estavam assumindo o laboratório. Nós abrimos a CPI, nós abrimos a CPI no dia 6 de julho. O prefeito foi em imprensa, publicamente, dizendo aquela data que o laboratório não seria jamais terceirizado, que o município nunca havia cogitado a possibilidade de terceirizar o laboratório. Eu até recebi uma negação do Luiz Queiroga, que então na época era o líder do prefeito, e ele me perguntou, e agora que o prefeito garante que não vai ser terceirizado a CPI a cargo? Eu falei, se for comprovado isso, não tem porque a CPI continuar. Para nossa surpresa, nós configuramos o processo da CPI que quando o prefeito deu essa informação, o laboratório já havia se terceirizado fazer dois dias. No dia 4 de julho, tinha um contrato assinado. No dia 20 de junho, 25 de junho, tinha sido pedido orçamento para as empresas participarem do processo de licitação. Ou seja, se fala as coisas, se vai falando, e aí, visivelmente, se construiu uma documentação. Não se cumpriu nenhum mínimo, vereador Gessani, do que se deve fazer no processo de licitação. Primeiro, caracterizar uma emergência. O parecer diz que era emergente, que era necessidade de emergência, porque o SUS era emergência. O SUS vai ser sempre emergência. E aí você constrói um cenário. Você terceiro, você tira o laboratório da gestão municipal, os servidores estão lá parados, quem vai lá hoje de manhã tem uma equipe de profissionais e estagiários, inclusive alguns estagiários da prefeitura, atuando no lugar dos servidores municipais, pressionados pela nova direção do laboratório municipal. Os servidores estão lá, quem for lá há dias, quem vai lá de manhã, os servidores estão lá sentados, não tem ponto de trabalhar. A prefeitura está pagando o salário dos servidores, e a fundação do hospital municipal está pagando por uma empresa particular que exerce os serviços. Eu nunca vi um negócio desse. Para dizer que era emergência, que havia necessidade de se fazer uma terceirização do laboratório. Se contratar uma empresa de fato branco, por quase 500 mil reais por mês. Eu já vi dispensas de licitação, dispensas de licitação de quase 500 mil reais por mês num serviço que estava funcionando. O município realizava cerca de 80 mil reais por mês. Não havia nem a menor necessidade de se fazer isso. Queriam terceirizado? Bem, é uma opção da gestão. Não cabe a nós aqui, podemos acriticar, eu vou ser sempre conto desse processo, mas, sob o ponto de vista legal, você poderia, e até nós escrevemos isso aqui no relatório, você poderia perfeitamente ter mantido o serviço no município, abre o processo legislatório, faz o processo legislatório, um valor desse aqui, é para o pregão eletrônico, você não faz um processo desse, um pregão simples, faz o processo legislatório normal, faz concorrência pública, abre 45 dias de prazo. Agora, a urgência de se responder aos acordos políticos, do laboratório era muito grande, do hospital municipal. E hoje, a cada dia, a cada dia que eu, que vão se configurando os fatos dentro do hospital municipal, fica muito claro que o hospital municipal foi entregue para um grupo político para resolver um grande acordo político feito durante a eleição. Eu sempre, eu disse isso aqui já algumas vezes, e cada vez me convence mais, porque eu queria entender por que que um prefeito, seis dias depois da posse, vai ao Ministério Público, dizer para o Ministério Público qual o prefeito anterior estava errado, eu vou resolver esse negócio, em três, quatro meses, eu troco a gestão do hospital, eu disse aqui que ele não, 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 ele, eu considero o prefeito Henry uma pessoa inteligente, então, se eu sou uma pessoa capaz de ter uma visão dessa, ele não faria um negócio disso, porque qualquer cidadão que assumiu a prefeitura sabe que seria impaticável num curto período de tempo de fazer a substituição de um processo, de um processo tão complexo quanto é o hospital municipal. E aí ele fez. Eu pensava inicialmente que era só para dizer para o Ministério Público, olha, nós estamos com você e o prefeito anterior que era o bandido. eu imaginava que era só por isso, que ele só queria dizer isso ao Ministério Público. Mas depois os passos vão sendo colocados e vai se criando situações emergenciais, contratos emergenciais, que até agora não conseguimos compreender todos eles. O diretor-presidente da Fundação do Hospital Municipal veio aqui a semana passada e confirmou que recebeu o requerimento da Câmara com 45 dias em prazo e ele não conseguiu tirar a cópia dos documentos. E eu vou te responder porque nós acabamos de aprovar o requerimento aqui dando mais 30 dias de prazo. Nenhum dos processos emergenciais feitos pelo Hospital Municipal foram publicados. Nenhum. Nenhum. E olha que eu olho o órgão oficial do município. E a lei de licitação é muito clara. A autologação, a educação de contrato precisa ser publicada por causa de 5 dias. Mesmo em contratos emergenciais. Nenhum. Eu não vim. O do laboratório é só o mais aparente que nós somos investigados. Do laboratório nós temos um parecer o contrato assinado no dia 4 de julho e o parecer era datado no dia 5 de julho. O parecer que justificava a dispensa de licitação era um dia posterior ao contrato. Depois, na semana passada mandaram para a CPI um documento dizendo que o contrato que o parecer tinha dado um contato de licitação errado. Aí mandaram no mesmo dia do contrato. Ou seja, o parecer tem que ser feito antes do contrato. o parecer tem que justificar a dispensa. Como é que você justifica uma dispensa num dia do contrato se você já estava fazendo todo o processo 3, 4 dias antes, 10 dias antes nós temos orçamento datado dia 22 e dia 25 de julho. O parecer tinha que ter sido feito antes inclusive de ser emitido os orçamentos porque você tem que é urgente então eu preciso de urgente você tem que fazer uma pergunta você tem que fazer uma justificativa do preço. Está muito claro muito claro quem foi feito. Se montou um processo para justificar a contratação de uma empresa dos amigos do seu Cláudio Casagrande que é o secretário do governo do Beto Rich que foi um dos principais articuladores da eleição do PMI foi um dos principais coordenadores do processo dessa relação política e várias pessoas do hospital municipal são ligadas politicamente ou juridicamente ao senhor Cláudio Casagrande e essas coisas vão ficando muito claras porque todas as pessoas de fato precisavam ter uma explicação qual é a explicação origem política desse cidadão do secretário do Beto Rich e é para isso que nós caminhamos e é isso que foi feito com o hospital do Brasil. Uma parte do diretor Paulo Coquimbo. Obrigado Fernando de Bobato acompanhado sendo relator também fomos procurados por empresário aqui de Foz do Iguaçu um laboratório de renome um laboratório que com certeza tinha qualificação e prestavam o serviço sequer foram avisados não viram nenhuma publicação achavam estranho como foi feito e realizado o trabalho e vimos a possível irregularidade e não como nós sempre falamos não tem que tapar o sol com a peneira infelizmente um ato que nós falha e o desencontro de palavras entre o diretor do hospital da fundação infelizmente e deve ser não acredito que o senhor enquanto presidente na dariotaria o governador Gessane caminhando para o ministério público a melhor forma possível para que seja resolvido essa situação e tanto a palavra se escuta pato branco eu acho que Foz do Iguaçu tão logo vai receber emoção de aplausos do homem lá em Pato Branco lá não está faltando funcionário se vier tudo para cá eu acho que Foz do Iguaçu não tem pessoas qualificadas infelizmente pelo que nós estamos vendo tem mais alguma denúncia que nós vamos apurar aí que está vindo mais uma equipe de Pato Branco como dizia aquela mulher da TV lá é de Pato Branco tudo vem de Pato Branco e infelizmente eu quero te parabenizar pela condução pela presidência do elevatório e foi um trabalho que nós tivemos visitando fora do Foz do Iguaçu numa investigação em silêncio e tudo tudo vai para Pato Branco obrigado para vocês terem uma ideia das ligações políticas do caso uma das empresas que pediram orçamento que é a empresa de São Miguel do Iguaçu nós somos lá pessoalmente eu e o verdadeiro o coquinho também está o proprietário da empresa o proprietário da empresa é o responsável pela saúde do município de São Miguel do Iguaçu que o vice-prefeito é o assessor do rei Pereira quando ele era da Assembleia Legislativa então as coisas vão se configurando no cenário político que precisa ser aprofundada agora nós nos limitamos a investigar o processo do estatório nós não fomos a fundo na questão das ligações políticas das relações das pessoas porque a ideia era justamente entender como é que foi feito esse processo agora precisa se aprofundar nisso o vereador Gesson dentro dessa discussão nós tivemos a informação que o elevatório seria elevado do UPA e 24 horas do Morumbi então esse fato não aconteceu então se deve-se a condição que a fundação está hoje gerenciando todo o processo de exames dos postos de saúde e o UPA no 24 horas se nossos funcionários estão parados com a batidão tem uma outra questão que não estava previsto não estava previsto que esse laboratório atenderia o UPA 24 horas nos postos de saúde visto que os funcionários estão parados e esse foi o questionamento no dia ali como que vai ser aonde vai ser eu acho que até foi uma falha nossa não ter questionado a secretária que esteve aqui nessa casa de leis e não foi questionada sobre isso mas enfim fica aqui dentro da nossa discussão da CI foi essa resposta que foi nos dado então está acontecendo infelizmente quando se desmonta um serviço as sequelas desse desmonte eles são muito ruins então assim como eu disse o trabalho da CPI se concentrou na investigação do processo do estatuto e como deveria ser feito as consequências dele que são as consequências políticas consequências do atendimento à população nós estamos sentindo já eu acho que cabe a essa câmara comissão de saúde para o senhor presidente para o presidente continuar esse processo de compreender como é que será como é que fica a questão dos servidores se a prefeitura vai ou não vai atender o que está aqui se a prefeitura vai ou não vai atender o que está requerido nesse relatório ou seja o cancelamento do contrato que a fundação do município vai ter ou o município vai optar pelo que se estima do clima e que o município retome a gestão do laboratório municipal os servidores estão ali os servidores estão ou seja só colocar os servidores nos seus devidos locais de trabalho talvez nessa altura do campeonato não conseguimos investigar como é que ficou o contrato de comodato que o município tinha para os equipamentos talvez no limite tenha que se fazer o aditivo desse contrato e se manter o contrato do determinado plástico mas é perfeitamente possível amanhã o município reassumir a gestão do laboratório e esperar pelo menos e aguardar pelo menos os procedimentos do ministério muitos me perguntaram ah, cabe cassação ao prefeito não cabe todo o processo o processo de cessão do laboratório para o hospital municipal foi previsto por uma lei aprovada nessa causa de lei então a responsabilidade da gestão administrativa do laboratório hoje é da fundação do hospital municipal então se houve crime nesse processo da licitação os responsáveis a serem apurados deverão ser os dirigentes da fundação do hospital municipal essa é a conclusão lógica do ponto de vista político-jurídico claro se se aprofundar a investigação das relações políticas pode-se chegar a outras conclusões mas aí como eu disse a CPI a CPI não conseguiu construir essa função ainda só mais um minuto presidente eu só quero dizer com isso tudo fazer um elogio à Câmara de Vereadores acho que agora nós temos que mostrar publicamente para o prefeito que estava errado naquele projeto de lei que autorizou a cessão de toda a estrutura do centro para a fundação do hospital municipal principalmente os vereadores que apoiam o prefeito aqui nessa casa de lei tem que chamar o prefeito de mostrar essas coisas que estavam acontecendo e reverter faço um elogio à casa porque no momento em que havia uma denúncia concreta a casa não triplou aprovou a CPI a CPI trabalhou e para aqueles que disseram vai terminar em pizza o resultado está aí o resultado está aí está feito a CPI cumpriu o seu caso nos 60 dias mesmo no período de recesso tirando aqueles 10 dias de recesso a CPI trabalhou e trabalhou incansavelmente nesses dias juntos para ouvir as pessoas para juntar documentos e agora encaminhar o Ministério Público e o Ministério Estadual e Federal Obrigado e um bom dia a todos O vereador Nilton Bobato faz parte da comissão dessa questão dos laboratórios do município O que está errado nesse momento? O principal fator que está errado ou seja o serviço funcionava pelo município com servidores do município a prefeitura desmontou esse serviço entregou para a fundação do hospital municipal e a fundação contratou como se fosse no caráter de emergência uma empresa de pato branco gastando o mesmo dinheiro basicamente o mesmo dinheiro que o município gastava com os servidores como ele manteve os servidores lá ele está gastando duas vezes o mesmo valor para fazer o mesmo serviço que era feito anteriormente Qual seria o procedimento legal nesse momento? Se ele quisesse terceirizar ele poderia ter feito um processo elestratório uma concorrência pública transparente não por processo de dispensa da maneira como foi feita Segundo não havia necessidade de terceirizar já que o município poderia perfeitamente continuar gerenciando o serviço do laboratório municipal e ter feito um convênio simples com o hospital para que o hospital adquirisse os exames que são feitos pelo laboratório como agora o município pretende fazer comprar os exames que antes era do município pretende comprar do hospital municipal porque passou a pagar uma empresa terceirizada para fazer O senhor faz parte como fazendo parte dessa comissão qual o passo a ser levado daqui a diante? Nós concluímos o trabalho apuramos que há uma que há uma fraude no processo solicitatório e que agora nós encaminhamos isso ao Ministério Público o Ministério Público que tem o poder para poder abrir inquérito requerer inquérito policial fazer todo o procedimento que tem que fazer nesses casos Hoje foi feita a leitura do relatório de comissão de investigação de licitação da contratação dos serviços do laboratório municipal de análises clínicas Nós vamos conversar com o Seloi Novak que é secretária-geral do SISMUF Seloi o que há de anormal nessa contratação nesses serviços do laboratório municipal de análises clínicas Olha, pelo que a gente acompanhou da CI e a leitura do relatório hoje aqui na Câmara é de que não houve o processo licitatório mas assim a minha fala aqui é que tudo isso vai ser encaminhado ao Ministério Público e que tomem as providências o que eu gostaria de saber e que é a parte que a gente defende que é a do servidor essa parte de 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 estar assim adequado ou que está irregular é um problema da prefeitura fundação né e e o laboratório mas o que eu quero prezar aqui é pela indefesa do servidor que o sindicato defende todas as categorias e o que eu quero saber é da administração da secretaria de saúde é quanto a questão dos funcionários que são concursados cerca de 32 funcionários que lá no laboratório funcionava e muito bem funcionava é para onde são se fala que seria realocados apenas 10 ou 11 foram realocados e os demais estão lá né parados e funcionários que a gente sabe até estagiários da própria prefeitura fazendo trabalho e dessa tal terceirização aí lá de Prato Branco dentro do laboratório municipal então assim a minha preocupação é quanto ao funcionário quanto a esses servidores públicos que são concursados trabalharam anos são capacitados para onde serão realocados qual é o tempo estão lá estão recebendo estão parados a prefeitura precisa definir a Secretaria de Saúde precisa definir qual é o rumo desses funcionários ou se é na minha opinião a maneira mais acertada é que se rescindisse esse contrato com essa empresa terceirizada e que esses funcionários a partir de amanhã pudessem estar trabalhando novamente no laboratório da forma que trabalhavam antes Música